O caso de Carolina Arruda, de 27 anos de idade, repercutiu por todo o Brasil. Recentemente, a acadêmica de medicina veterinária começou a arrecadar dinheiro para custear uma eutanásia na Suíça. Ela sofre de neuralgia do trigêmeo, condição que provoca dores intensas na região do rosto. Carolina descobriu a condição aos 16 anos de idade e, de acordo com ela, sente dos dois lados do rosto, descrevendo-a como a dor intensa, semelhante a choques elétricos. A neuralgia do trigêmeo, também conhecida como doença do suicídio, é uma condição que provoca dores intensas na região da face, por afetar o trigêmeo, um importante nervo do corpo humano que se divide em maxilar, mandibular e oftalmico. A doença tem esse nome porque os seus portadores, antigamente, recorriam em acabar com a própria vida como meio para pôr fim à dor. No entanto, hoje em dia essa dor tem tratamento, mas a doença ainda não tem cura. A doutora Simone Lucato, neurologista, fala a respeito da doença e dos tratamentos disponíveis para a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo pode ser de causa idiopática, quando a gente tem uma lesão, uma doença que acaba não descobrindo a causa, mas a gente também tem as causas que são chamadas secundárias, que tem uma doença que está causando aquela neuralgia. A primeira causa é o conflito neurovascular, ou seja, o que é isso? Tem uma artéria, uma veiazinha da cabeça que fica ali encostando naquele nervo, na saída daquele nervo e acaba causando esse tipo de dor. Outras causas são os tumores, tanto o tumor do próprio nervo, como os tumores daquela região onde o nervo passa, o trajeto do nervo. Então, tanto os tumores do nervo, como os tumores do trajeto dos nervos. A neurologia do trigêmeo, o diagnóstico dela é feito pela descrição do paciente. Então, a característica da dor, o tipo da dor, a forma como isso se apresenta. Então, o diagnóstico clínico que a gente fala. Porém, geralmente a gente pede exames de sangue e um exame de imagem. O exame mais utilizado aqui é a ressonância de crânio, principalmente para a gente ver sinais dessas outras doenças que a gente falou. Doença desverizante, como a esclerose múltipla, para a gente poder excluir um tumor do nervo ou um tumor que esteja próximo à região do nervo. Para exames de sangue, que a gente possa ter uma avaliação do estado reumatológico e do estado clínico geral dessa pessoa. Então, todos esses são exames que são utilizados para o diagnóstico da neurologia do trigêmeo. Para o tratamento da neurologia do trigêmeo, nós dividimos o tratamento em duas etapas. O tratamento da dor e o tratamento da causa da neurologia do trigêmeo. Então, para o tratamento da dor, nós precisamos usar medicações para a dor crônica. Não é aquela medicação analgésica habitual que nós conhecemos no nosso dia a dia. O tratamento da dor crônica envolve medicações que nem sempre vão estar escritas lá na bula, que é um remédio para a dor. Às vezes na bula vai estar escrito que é um remédio para a depressão, às vezes vai estar escrito que é um remédio para a epilepsia, mas a gente usa o efeito desses remédios para o tratamento da dor crônica. Então, a primeira etapa é o tratamento de dor e a segunda etapa é o tratamento da causa dessa neurologia. Cláudia Moutinho é portadora de Neuralgia do Trigêmeo e administradora do grupo Neuralgia do Trigêmeo Brasil, no Facebook, que conta com mais de 4 mil membros. Na rede social, os portadores da doença formam um grupo de apoio entre os membros. Ela concedeu uma entrevista à nossa equipe, relatando como ela e outros membros convivem com a condição. Eu fui diagnosticada em 2016 por um processo muito difícil, porque o diagnóstico da doença é uma coisa muito difícil de conseguir. Quando eu fui diagnosticada, eu fui parar no pronto-socorro durante quase dois meses com dor, praticamente todos os dias, e os médicos não faziam ideia do que se tratava. Até o dia que eu passei no pronto-socorro por uma médica que era neurologista, e ela me disse que a minha doença provavelmente era uma doença que acontecia somente com idosos, mas que eu tinha todos os sintomas. Então, ela me explicou rapidamente que era uma doença de idoso, que o tratamento era a base de anticonvulsivante, e que eu deveria procurar um neurologista para um exame. Então, ela já me recomendou o anticonvulsivante e explicou que o remédio demoraria 30 dias para fazer efeito. Então, além dos meus dois meses de tentativas de diagnóstico, de idas e vindas ao pronto-socorro, eu ainda demorei mais 30 dias para conseguir que o remédio fizesse efeito e que minha dor fosse sanada. Foram momentos bem difíceis. No meu caso, eu tenho a neurologia do trigêmeo atípica, porque eu não tenho choques, eu tenho uma dor constante, ela vem e não vai embora. O choque, ele vem, ele dura alguns segundos, vai embora, geralmente em alguns segundos ou até minutos, ele volta novamente como se fosse uma descarga elétrica. Eu achei até que eu tivesse câncer pelo tamanho da dor, porque eu nunca tinha visto aquilo. A única descrição de uma doença, de uma dor desta forma, era com o câncer. Então, eu comecei realmente a ficar muito preocupada. E com base na sua experiência pessoal, com base no que você relatou, o seu tratamento tem sido, desde então, bem estável? No meu caso, ele tem sido estável, mas eu sou praticamente uma exceção de tudo que eu vejo no grupo. Hoje, por exemplo, eu tive uma crise esses dias, foi uma coisa bem complicada, mas eu já não tinha crises desde novembro. Então, eu passo muito tempo sem ter crises, mas eu tomo uma dose muito alta de medicação. Eu tomo 1.200 miligramas de um anticonvulsivo e tomo mais três comprimidos de um outro anticonvulsivo. A minha doença, graças a Deus, ela é estável. Eu consigo, normalmente, controlar com anticonvulsivos, mas eu tomo uma dose bem alta. Cláudia, e você também, com essa experiência na rede social, no grupo, sobre a neurologia do trigêmeo, qual que é o principal obstáculo que você vê que os membros têm quando são recém-diagnosticados ou quando já foram diagnosticados há algum tempo? E existe muita controvérsia, muita dificuldade em relação... A maior dificuldade para o membro, quando ele chega no grupo, ele está procurando informação, porque o médico, geralmente, ele dá o diagnóstico, ele explica por cima, olha, você tem uma doença, assim, assim, e só, e passa a medicação. Então, eles chegam lá em busca de mais informações a respeito da doença. O problema é que essa doença, ela não tem uma regra. O que faz mal para um, por exemplo, que nós chamamos de gatilho, né, o que causa a dor do nada, o que acontece para um, não acontece para o outro. Então, a gente só descobre com a nossa vivência. Por exemplo, a maioria das pessoas tem problema com o frio, e isso é notório, é praticamente para todo mundo. Mas tem gente que não consegue, por exemplo, comer uma coisa, tomar um sorvete, nada que seja gelado. Em compensação, tem outras que não conseguem tomar nada que seja quente, e outras que não faz diferença nenhuma, que pode tomar com tanto quente, quanto frio. Então, esse tipo de informação, eles buscam, porque eles ficam totalmente perdidos. Cada um diz uma coisa, quando chegam lá, né, até que eles consigam a informação que eles estão à procura. E depois disso, depois do diagnóstico, o maior problema é o ajuda da família, é o apoio da família. Porque as pessoas acabam achando que as pessoas estão se deixando levar, ou que estão exagerando com a dor. Então, eu vejo que muita gente reclama que não tem o apoio da família. Eu já vi relatos de pessoas que o marido pediu é o divórcio, porque disse que não aguentava mais aquela pessoa reclamar da dor. Então, eles passam por uma série de dificuldades. E depois disso, vem o problema no trabalho. Porque a dor, quando ela está num grau muito alto, ela incapacita realmente a pessoa. A pessoa não tem condições de trabalhar. E aí, quando elas chegam, por exemplo, no INSS para pedir uma licença, eles não dão. Porque eles acham que a pessoa, tomando o remédio, a dor vai passar. E não é assim que as coisas funcionam. Muitas, muitas, muitas pessoas do grupo ouviram de médicos do INSS, dizendo, é só você tomar um remédio que passe. e aí a pessoa está se entupindo de remédio, fazendo todo o que é tipo de tratamento e não está resolvendo. E a cirurgia não é sempre que o médico indica para fazer. A cirurgia, geralmente, e é o aconselhável, o médico pedir, em último caso, tem que tentar todos os tratamentos possíveis antes de partir para a cirurgia, porque a cirurgia pode deixar sequelas. Mas os médicos do INSS, eles não estão preocupados com isso. Para eles, a pessoa tem que ou tomar remédio, ou entrar na cirurgia e continuar trabalhando. Depois da repercussão do caso de Carolina Arruda, os médicos da Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, ofereceram a ela um tratamento sem custos, para tentar, mais uma vez, reduzir os sintomas. Entretanto, ela diz ainda não descartar a possibilidade de recorrer à eutanásia. Então, o que eu peço para que as pessoas não se desesperem, para que as pessoas busquem ajuda para conhecer a doença. Pessoas que tenham o mesmo problema para conversar, ninguém tem o direito de tirar a vida. Isso é Deus. Eu acho que a gente tem muitas outras formas de tratamento. Hoje em dia, a gente precisaria ter mais pesquisas para entender por que é que a neurologia do trigêmeo por compressão tem atingido tanta gente nova. Eu disse anteriormente, uma mãe procurou o grupo porque o filho dela, de oito anos, foi diagnosticado. Tem muita gente jovem, tem gente com 16 anos, com 18, com 20 e poucos anos, que estão sendo diagnosticados com a neurologia do trigêmeo. Ela não é mais uma doença de idoso. Então, nós estamos, assim, sentindo muita necessidade, estamos carentes de pesquisas para entender por que é que isso está acontecendo. Tchau.